Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Macedo, autor, profissional de marketing e copywriter e estou aqui hoje para contar uma história para você. Por volta de 2013 para 2014, eu tinha um desejo, um sonho, na verdade, de transformar a minha paixão em escrever em dinheiro no bolso. Sim, eu queria fazer com que a minha habilidade, o meu hobby, fosse transformado em negócio ou que me desse ali uma espécie de renda extra. Foi então que eu mergulhei de cabeça no mercado digital e comecei a seguir as pessoas que pudessem me ajudar a alcançar esse objetivo. E foi aí que eu esbarrei com o Vitor Palante. Na época, ele tinha um treinamento que ensinava você a escrever textos rápidos, escrever rápido e de forma muito produtiva para você faturar com habilidade de escrita. E o que mais me chamou a atenção na época é que ele era um jovem, muito mais novo do que eu e tinha conseguido, com seus 13 para 14 anos, fazer dinheiro na internet. Eu fiquei muito abismado e tratei de comprar aquele treinamento. E com as técnicas que ele me ensinou, eu consegui estruturar a produção de conteúdo para a web e comecei a prestar serviço para diversas empresas, inclusive para a agência que ele tinha com um dos seus sócios na época. E aí, a minha vida começou a dar uma guinada por conta desse aprendizado que eu tive com ele. Com o passar do tempo, ele começou a falar mais especificamente sobre copywriting. Na mesma época, eu também comecei a estudar. E aí, a gente começou a ter uma proximidade maior. Ele criou o que hoje é muito conhecido no Brasil, que é o evento CopFest. Eu tive a honra de palestrar na segunda, na quarta ou na quinta edição desse evento. E é um evento que já abriu muitas portas para mim também. Conheci pessoas maravilhosas nesse evento. E isso mostra o quanto que o trabalho do Paland é importante. Portanto, desculpa, corta aí, editor. Portanto, se você deseja realmente aprender a fazer negócios, a estruturar a sua habilidade, o seu hobby ou qualquer outra coisa, de repente criar um produto, siga o que o Paland ensina. Poucos caras no mercado entendem tanto sobre funil, oferta, copyright, enfim, sobre maneiras realmente eficientes de fazer dinheiro. Ele é um dos poucos que eu sento lado a lado para conversar sobre negócios e eu aconselho que você faça o mesmo. Então, fica aí a dica.